Oi gente, eu vou dedicar cerca de dois minutos para falar de um companheiro que se foi na semana passada aos 64 anos e que me deixou realmente muito triste. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Ribeiro em duas emissoras de rádio, uma de Nova Iguaçu, quando eu arrendei o futebol da Rádio Mauá Solimões, ele era um repórter e ali ele já mostrava muitas qualidades. Quando nós fomos para a Rádio Nacional, eu tive a oportunidade de indicá-lo, ele foi trabalhar e quando ele foi trabalhar na Rádio Nacional, ele era Luiz Antônio, porque havia o André Ribeiro na equipe, aí para não ficar dois ribeiros, se colocou Luiz Antônio. Só que depois, quando ele foi trabalhar na Super Rádio Tupi, onde foi o grande momento da carreira do Luiz Ribeiro, onde ele ficou mais de duas décadas trabalhando e sempre com muito brilhantismo, aí ele voltou a se chamar Luiz Ribeiro na Super Rádio Tupi. Eu tive a oportunidade também de indicá-lo na época e nunca me arrependi, porque o Luiz Ribeiro certamente era um dos radialistas mais embasados sobre todos os assuntos. Luiz Ribeiro sabia apresentar um programa de esportes, como sabia apresentar um programa político e econômico, com muita tranquilidade e com muito brilhantismo. Então, o Felipe Cardoso Sem Freio, nosso canal aqui no YouTube, homenageia com toda a justiça o Luiz Ribeiro, que ele descansa em paz, ele estava realmente muito doente, sua situação era praticamente irreversível e na semana passada eles nos deixou. Que ele sirva de exemplo para muita gente, porque ele foi realmente um grande radialista. Ele foi um cara muito competente e que ensinou muita gente a fazer rádio. E ele nunca escondeu a sua admiração por mim e deu ter ajudado tanto em alguns empurrãozinhos da carreira dele. Por isso é que eu faço absoluta questão de fazer a sua homenagem ao Luiz Ribeiro, que você descansa em paz e que você muito contribuiu para o jornalismo esportivo no rádio.